Então vamos lá, eu acho que, falar um pouquinho da nossa discussão mais frequente aqui no BTG, que é, o mercado parece acreditar ainda num soft landing, eu atribuí uma probabilidade muito grande desse soft landing, que é uma combinação de taxa de juros terminais moderadas, em 3,5, uma desaceleração da atividade também bem moderada, a ponto de não impactar muito os earnings e a gente ter valuations de bolsa e todo o efeito riqueza que isso gera, também razoáveis, e financial conditions relativamente lose, e isso vai gerar uma desinflação rápida, muito eficiente. Então a gente vai caminhar, a gente olha os break-even, inflations, ele converge para abaixo de 3, num horizonte muito curto. Isso parece ser uma combinação bem otimista, então eu continuo achando que é bem otimista. Então alguma coisa vai ter, a gente acha que a combinação desses três elementos vai ser diferente. Muito provavelmente os três elementos, a gente vai ter uma taxa de juros nominal mais alta, que vai refletir um juros real mais alto, que vai gerar a revisão do crescimento mais abaixo do potencial do que implicitamente se vê no mercado acionário, vai gerar uma correção da bolsa, que vai retroalimentar essas condições financeiras mais baixas, vai gerar um crescimento potencial um pouco mais baixo, e aí vai sim gerar uma desinflação que ainda assim não será tão rápida quanto está implícito na curva de inflação. Então não dá para dizer que a gente é bem menos otimista que o mercado, que os trade-offs associados a esse ciclo de política monetária não vão ser tão favoráveis ao Fed quanto se está no preço. Mas assim, a nosso favor e a favor do mercado, a gente tem que lembrar que quando a gente tinha essa discussão há oito meses atrás, a situação era ainda mais maluca, porque a gente tinha um ciclo precificado no final de dezembro de 170 bips, 150 bips, uma desinflação rapidíssima e a bolsa em 4,800, o S&P em 4,800. Então assim, caminhamos, a gente só não acha que caminhou o suficiente para a realidade que a gente vai ver. Sobre as expectativas, as projeções de inflação para 2024 estarem subindo ainda, bom, é ruim, né, Stephanie, melhor que elas não tivessem, melhor que elas tivessem ancoradas, bem ancoradas, se elas parecem estar caindo melhor ainda, mas vida de banqueiro central é a si mesmo, é difícil. O que eu não acho é que a gente deva, não é isso, pretender que o ciclo de aperto monetário seja dosado de forma que a inflação, obviamente não de forma que você aumente os juros até a inflação começar a cair, mas eu acho que sequer que você aumente os juros até, vamos dizer assim, ter convicção absoluta de que tudo está, vamos dizer assim, perfeitamente e indubitavelmente ancorado. Eu acho que é possível você conviver, vamos dizer assim, ainda com alguma deterioração desse tipo e no momento em que os resultados forem surgindo, e eu acho que de fato a postura atual já é uma postura restritiva, então no momento que os resultados disso forem surgindo, forem se transmitindo pela economia, as expectativas voltarem a se acomodar. Eu acho que o grande risco, aí eu concordo, volto a concordar com o Tiago, volto ao meu estado natural, eu acho que o grande risco, vamos dizer assim, esse plano que o Banco Central fez, esse plano de voo que o Banco Central fez para a política monetária, de fato, é o risco de a gente ter ou uma confusão fiscal muito maior do que aquela que se antevê, ou ter algum outro choque exógeno que, vamos dizer, tome uma dimensão muito diferente da que a gente já está, vamos dizer, enxergando e mapeando. Eu não sou especialista em política monetária, mas um juro de 13,75, com a expectativa de inflação no próximo ano é mais ou menos 5,4, é um juro real muito grande, é um juro real muito grande, eu acho que a política monetária, ela não fez o efeito que a gente esperava nesse ano, em parte por causa desses estímulos fiscais, a gente está falando aí de pacote de estímulo fiscal, quando olha corte de imposto estadual, corte de imposto federal, expansão de gasto, mais ou menos na casa de 150 bilhões, mas a gente espera que a partir do último trimestre desse ano a política monetária comece a fazer um efeito mais claro, tanto é que a expectativa da grande maioria dos economistas é que no próximo ano a gente tem uma queda muito forte do crescimento, não por causa de problemas estruturais da economia brasileira, não é isso, o crescimento da economia no próximo ano deve ser menor, deve ser baixo, porque é a política monetária funcionando, um país que o juro real vai para em torno de 8% real ao ano, não tem como não machucar o crescimento, mas o que a gente espera é que se vier os sinais corretos na área fiscal, talvez esse plano do Banco Central dê certo, talvez a gente comece o próximo ano, esse juro alto 13,75 faça o efeito esperado, a gente melhore um pouco o horizonte de inflação, de repente esse plano do Banco Central funciona, chegar no ano, no final do ano que vem, o início de 2024, com juros de 10,5, acho que na minha equipe a expectativa de inflação em 2024 está mais ou menos entre 3,5 e 3,9, um juro de 10,5 é um juro real ainda, um juro real muito alto, então a gente tem que ver, tem que esperar o Banco Central, aqui e lá fora fala muito de observar os dados, de ser humilde e observar os dados, talvez esse plano tenha que ser modificado ao longo do tempo, mas eu acho que o ponto de partida agora, sempre trabalhando com a hipótese que depois da eleição nós teremos uma regra fiscal, que isso é essencial, tanto para dar mais conforto ao Banco Central, aumentar o efeito da política monetária, quanto também para o financiamento de longo prazo no Brasil. Tchau! 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 Tchau!